Agora vamos com o Atlético, que amanhã à noite pega o Bragantino aqui no Serra Dourada. O técnico Marcelo Cabo considerou normal a derrota do Atlético para o Luverdense fora de casa. Ter tranquilidade é o primeiro reverde dentro da competição. Isso é uma coisa que vai acontecer dentro da competição, a perda de ponto fora de casa. O importante é que a gente, a partir de amanhã, vire a página e já pense no Bragantino, que a gente precisa fazer o dever de casa. Nem o fato do time ter sofrido quatro gols em dois jogos tira o sono do treinador, principalmente por causa dos gols sofridos em Lucas do Rio Verde. Normal, a Série B é assim, o primeiro gol foi um pênalti, eu não posso nem dizer se foi que sim nem que não, digo que houve uma interferência externa. E o terceiro gol, nós tínhamos que marcar pressão, tentar roubar a bola, que faltavam quatro minutos e nós pressionamos, eles trabalharam bem a bola no escanteio e fizeram o gol. Eu acho que quando a equipe estava equilibrada, a equipe estava postada, eles não tiveram a facilidade para penetrar na nossa área. E para as próximas rodadas, mais opções para Marcelo Cabo, já que o goleiro Clever, o lateral direito Ednei e o meia Jorginho voltaram a treinar com bola. Apenas o goleiro Márcio, capitão do time, é quem continua no departamento médico.